Não desiluda. Sentido sobre a razão de estar cega, resta-me apenas uma razão. E um dia vais ser tu e um homem como tu, como eu não fui. Um dia vais ser tu e um homem como 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 tu. E se pudesse eu pegar de outra forma, se pudesse eu pegar de outra forma, se pudesse eu pegar de outra forma. A cidade está deserta e alguém escreveu o teu nome em toda a parte, nas casas, nos carros. Em todo lado essa palavra repetida ao expoente da loucura, ora amarga, ora doce, para nos lembrar que o amor é uma doença, quando nele julgamos ver a nossa cura. Amém.